Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, que quem está falando é a Gisele. Ah, só que não, sou eu de volta. Vim mostrar como é que está o andamento da casa, novamente, de cara dá para ver que foi tirada as janelas, todas as janelas, essa porta, daí só ficou essa porta ali e essa janelinha. Daí ontem foi tirada também toda a furação da área, daí de tarde o pai e a mãe vieram e tiraram os pregos e fizeram os pacotinhos. Esse daí a gente leva na saveira, né, para casa, para ir adiantando. Daí hoje eu vou começar a tirar o soalho desta parte aqui. Tomara que saia inteirinho, que daí nós vamos reutilizar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Então, acabei de... Ontem de manhã, na verdade, tirei todo o soalho desta parte aqui, né, agora acabei de fazer os fardinhos. Ele não saiu tão bonito como eu esperava, tá? Ele quebrou um pouco, tipo, quebrou essas partezinhas aqui, ó. Daí fica complicado de utilizar. Daí desse lado aqui, desse lado que eu estou tirando, ele saiu, está saindo bem inteirinho. Daí vai dar para utilizar ele bem. Meninas, hoje é outro dia. Hoje é domingo, né, então a gente veio aqui na casa e eu vou gravar para vocês como que está aqui, tá bom? É, no caso, cinco e meia nós acordemos, né, porque no domingo é que as pessoas vão conseguir vir ajudar nós a tirar o... O que que é? As telhas. O Juliano está ali, ó. Daí, hoje que vai ter mais gente que vai poder ajudar nós, né, e daí era hoje o terço, daí o Juliano preferiu hoje, que daí já adianta o serviço, né. Então, só está nós dois aqui ainda. Daí o sogro e a sogra vem depois, vem mais uma prima do Juliano e marido dela, e mais um primo dele que a gente, para ele, daí vai pagar, né, porque daí, para ele vir ajudar. Daí, a gente acordou cinco e meia e estamos aqui já às seis horas. Então, a gente já está aqui. Eu vou mostrar para vocês como que está aqui. Eu não sei se eu vou conseguir eu ajudar a tirar as telhas, né, mas daí eu vou gravar para vocês como que está aqui e depois, acreditou que eu vou para casa para fazer o almoço, daí a sogra fica aqui e eu vou e faço o almoço. Então, eu vou mostrar para vocês como que está aqui um giro, tá? Então, para vocês estarem vendo, no começo do vídeo aí eu não aprecii, porque eu não não vim ajudar o Juliano, eu só vim hoje aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que está aqui. Ó, cara dele. Olhem só como que está aqui fora. Daí foi tirado o foro aqui fora, né? Ah, é? Aqui, esse daqui também já foi tirado o prego. Aqui é a porta que estava atrás. Aqui também já foi tirado o prego, mas olha como que está aqui a areazinha, né? E aqui, olhem só. As janelas estão todas aqui empilhadas. As janelas a gente vai estar vendendo, porque a gente não vai usar essas janelas aqui, né? Daí, aqui dentro, ó, já foi tirado tudo o sualho, né? Olha isso. Vou levantar lá. Daí, olha, é tudo essas telhas aqui, ó. É tudo esse modelo aqui de telha, ó. Daí a gente vai estar tirando, né? Daí, vamos ver como que vai a andamento, aqui tem prego. Mas vai faltar bastante coisa. E, olha. Como que está aqui. Depois, quando eles chegarem e estarem desmanchando, eu vou gravar para vocês também. Ai, tomar coragem. Porque eu ainda tenho vergonha, né? Mas vai dar certo. Olha, eu estou com uma camisa do Juliano, que eu não trouxe roupa. Não trouxe roupa, tipo, velha, sabe? Para vir aqui ajudar. Aí eu peguei a camisa dele e o chinelo dele. Porque daí ontem a gente resolveu, né? Que ia desmanchar hoje. Daí, eu já estava ali na sogra e não tinha trazido roupa, né? Ó, dois estão lá em cima. Daí, eles estão tirando as telhas. Daí, eles fizeram esse negócio aqui. Daí, aqui tem o Fábio e a sogra e o sogra. Vou gravar para vocês de lá. Daí, eu vou ajudar a pegar as telhas. Quem só vai tomar um? Rapaz. Vai tomar um daqui a pouco. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto